Olá, seja bem-vindo, 9 de abril. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a décima sessão ordinária do ano e para conversarmos sobre a ordem do dia recebemos o diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, Eric. Bom dia a todos que assistem o nosso Bom Dia Jacarei de hoje. Márcio, amanhã acontece a décima sessão ordinária do ano e ontem, ao final do expediente, nós tivemos a inclusão extraordinária de um outro projeto de lei, certo? Perfeito, Eric. A gente vai começar por esse projeto que foi, na verdade, ele foi solicitado para que seja incluído extraordinariamente. Amanhã ele vai votar para ver se ele pode ou não ser incluso. Mas vamos começar por ele que, de fato, é o projeto mais importante desta sessão e é o projeto também com aquela sua dose de polêmica e também de utilidade pública, pois trata da taxa de lixo. Nós tivemos aqui em Jacarei um reajuste da taxa de lixo, que aconteceu em março, mês passado, de, em alguns casos, um pouco acima de 100%, em outros casos ficou em 50%, depende muito da questão da residência e do local, mas o fato é que o projeto traz que esse reajuste, em alguns casos, passou 100% do valor da tarifa, da taxa, no caso. Os vereadores, então, à época, houve um certo diálogo aqui nesta casa, buscando com o executivo a possibilidade de interromper essa situação, para que fosse exercido um diálogo maior e pudesse, de fato, às vezes, conseguir cortar essa tarifa para colocar para o próximo ano uma certa quantidade e tentar diminuir o valor para o cidadão. Tentou-se também dialogar para que houvesse uma audiência pública para discutir a situação, mas que acabou, a princípio, não vingando. Então, os vereadores agora, oito vereadores no caso, o projeto é de autoria do presidente da casa, a vereadora Abner Rosa, e outros sete vereadores assinam com ele essa propositura. E agora vem no sentido de buscar revogar o decreto do prefeito que fez esse reajuste. Lembrando que esse reajuste ocorreu por meio de decreto, não passou pela Câmara Municipal, não houve anuência da casa e a discussão é justamente essa. Este decreto exorbitou, de fato, os valores e as atribuições do Poder Executivo e, nesse caso, cabe ao Poder Legislativo interferir para que haja mais discussão ou não? Ou isso é uma discricionalidade do prefeito e o prefeito tinha que fazer por meio de decreto e pronto? Essa que é a discussão. Os vereadores, esses vereadores que assinaram o projeto, assim como o autor, entendem que houve uma exorbitação do Poder Executivo em relação a este decreto, que isso deveria ter sido feito de outra forma e não da forma como ocorreu. Então, eles trazem isso, primeiramente, para tentar revogar o decreto do prefeito e eliminar esse reajuste de mais de 100% da taxa de lixo. Isso para a discussão de amanhã. Tá bom, Eric? E, além disso, eles também argumentam com as outras situações, uma situação de falta de diálogo, uma situação de sete anos sem reajuste. E, de repente, esse reajuste vem de uma forma só, o que impactaria de forma econômica na vida do cidadão e também algumas questões legislativas que os vereadores entendem que pode ter sido falta de observância por parte do Poder Executivo. A discussão amanhã é justamente essa. De fato, este decreto exorbitou as atribuições do Poder Executivo e cabe à Câmara interferir, derrubá-lo e buscar outra forma de solucionar ou não? Essa que é a discussão que deve acontecer amanhã, Eric. Então, vamos aguardar, primeiramente, para ver se o projeto, de fato, vai ser incluído extraordinariamente. E, de forma secundária, vamos verificar o que os vereadores entendem a respeito disso, tendo a possibilidade de, inclusive, aprovar o projeto e revogar essa taxa. E aí haverá também outros capítulos, que é um capítulo de, sem sombra de dúvida, a Prefeitura também teria alguma ação em relação a essa ação do Poder Legislativo, tentando até judicializar a situação. Então, é bom deixar claro para o munícipe que, apesar de existir esse projeto de revogação, não é certo de que isso acabaria de um dia para o outro. Isso existe muito diálogo, muita coisa para acontecer. E o principal intuito dos vereadores aqui é justamente tentar barrar essa situação a princípio e colocar para 2025 esse reajuste, dando aí um tempo a mais para que as pessoas possam se organizar financeiramente, Eric. Certo. Marcio, só para complementar também, o projeto de lei protocolado pelos vereadores traz também como justificativa que tanto a Constituição Estadual quanto a Federal resguardam essa possibilidade de suspensão de alguns atos do Poder Executivo, né? Perfeito. O parecer jurídico do projeto, ele trata um pouco a respeito desse assunto. O parecer está divergente entre dois procuradores aqui desta Casa. Uma procuradora entende que o projeto é inconstitucional e deveria ser acrivado, enquanto o outro entende que cabe, sim, à Câmara avaliar o sentido político disso e o mérito estaria garantido, desculpa, a questão da constitucionalidade estaria garantida, que cabe somente aos vereadores analisar o sentido político da coisa. Agora, esse é um dos argumentos utilizados dentro do projeto. Eles entendem que não houve uma observância por parte do prefeito em relação ao princípio da constitucionalidade, em princípio da constituição anual, que eles chamam, né? Que isso teria que acontecer num ano para ser colocado em vigor no próximo ano, né? Essa discussão vai ter que ser feita em âmbito legislativo, em âmbito dentro do plenário, né? E caso ocorra, de fato, a aprovação, isso terá que acontecer de forma judicializada. Então, é por isso que a gente tem que ter muita calma em relação a esse projeto e saber que, de fato, mesmo se esse projeto venha a ser aprovado amanhã, ainda haverá mais capítulos em relação a esse contexto, Eric. Certo. E além desse projeto, Márcio, da revogação da taxa de lixo, tem algum outro que você destacaria? Olha, Eric, nós também temos na ordem do dia de amanhã um projeto que retorna, na verdade, ele já chegou a passar pela ordem do dia em duas semanas. Mas agora ele retorna de autoria do vereador Paulinho dos Condutores do Partido Podemos. O Paulinho, ele tem tido esse movimento de fazer algumas alterações na lei complementar aqui da cidade, que trata a respeito do Código de Normas e Posturas em instalações municipais. Ele já fez em outras oportunidades e agora ele traz novamente um projeto para essa casa nesse sentido. Nesse momento, o intuito do vereador Paulinho dos Condutores é fazer com que a proposta seja a seguinte. Nós temos, dentro da legislação complementar, duas partes ali que tratam a respeito das multas que a parte do comércio, das indústrias e prestadores de serviços fazem. Então, nós temos lá uma situação específica, um capítulo específico da legislação, em que trata a respeito do prazo, dos dias que é possível, que essa pessoa não pode ultrapassar esses dias, caso ela tenha sido notificada, e se ultrapassar, haverá a interdição do estabelecimento. Então, vamos colocar um exemplo concreto. Um proprietário do comércio, teoricamente, cometeu algum tipo de infração, recebeu uma multa, essa multa não foi paga em 30 dias, o próximo ato do Poder Executivo seria interditar o local. A princípio, o vereador Paulinho apenas melhora um pouco a situação em relação à interpretação dos dias, porque hoje, na legislação atual, está escrito 30 dias, e o vereador coloca 30 dias corridos. Então, primeiro, ele padroniza essa situação dentro do artigo 57. Desculpa, dentro do artigo 59. Tem outra situação, mas agora relacionado à questão dos recursos, que é no artigo 87, que o vereador Paulinho dos Condutores também traz para fazer algumas modificações. O artigo 87 trata justamente da parte dos recursos. Primeiramente, ele vai e coloca também uma situação de dias corridos, padronizando tudo para dias corridos. E, embora dias corridos entende-se que o prazo diminui, porque dias úteis, teoricamente, o cidadão tem um pouco mais de tempo para se organizar em relação a isso. Dias corridos, isso, teoricamente, diminui. Só que, no entendimento do vereador Paulinho, essa celeridade, essa padronização, na verdade, agiliza para o setor público, para que o setor público possa também colocar mais agilidade em relação à resposta que ele dá para o cidadão. Esse é o entendimento do Paulinho. Mas essa questão dos corridos nem é a principal. A principal é um artigo específico que ele coloca, um novo parágrafo que ele coloca, na verdade, dentro do artigo 87. E aí, sim, o vereador Paulinho dos Condutores traz uma inovação, que é o prazo determinado para que a prefeitura tenha para fazer essa resposta. Eu não cheguei a conversar com o gabinete nem com o vereador Paulinho dos Condutores, mas, provavelmente, existem reclamações que não existe uma padronização de resposta, de prazo que a prefeitura dá para o recurso do cidadão. Então, ele coloca lá um novo parágrafo dizendo que a prefeitura tem 15 dias corridos para dar essa resposta, dar esse feedback para o cidadão em relação ao deferimento ou indeferimento daquele contexto. Então, essa que é a inovação do Paulinho. Ele primeiro padroniza a questão das multas e a questão dos recursos. Lembrando aqui, estamos falando a respeito de questões relacionadas a comércio, a indústria e a prestadores de serviços. Não tem nada relacionado a multas de mobilidade urbana. Então, o vereador traz essa padronização para estabelecer que são todos os dias corridos, 30 dias corridos para ser notificado, 30 dias corridos para responder, 30 dias corridos para poder se organizar e pagar aquela penalidade, aquela multa, assim como 15 dias para que a prefeitura possa, de fato, responder para o cidadão. Vamos ver amanhã o que os vereadores entendem sobre isso, Eric. Vamos também ver a justificativa do próprio vereador, porque, às vezes, ele traz alguma informação que a gente não tem, algum caso concreto que ele tenha recebido de algum munícipe, podendo enriquecer dentro desse argumento, Eric. Perfeito, Márcio. E agora o assunto é esporte. O Jacarei Rugby venceu o Ilha Bela e segue liderando a Copa Caipira 2024. Veja como foi a partida. No último sábado, dia 6 de abril, os jogadores de comissão técnica do Jacarei Rugby pegaram a estrada e a balsa a caminho de Ilha Bela. Dia de jogar fora de casa. O estádio municipal Ferreirão sediou a partida entre Jacarei e Ilha Bela, válida pela Copa Caipira 2024. O time da cidade começou bem a partida no litoral, impondo pressão nos donos da casa. Com eficiência, a equipe jacareiense soube aproveitar as oportunidades e acumulou pontos com chutes de penal desde o início do jogo. Ao fim do primeiro tempo, os jacarés já venciam por 22 a 7. Na segunda etapa, a equipe realizou trocas e manteve o mesmo ritmo que gerou a vantagem no primeiro tempo. Conseguindo assim vencer mais uma partida, desta vez por 32 a 14. Hoje viemos aqui em Ilha Bela jogar contra eles, mais uma partida pela Copa Caipira. E hoje, como todo mundo sabe, é muito difícil vir em Ilha Bela jogar contra eles aqui na casa deles. Mas a gente colocou em prática o que a gente treinou durante a semana e cumpriu todos os objetivos e conseguiu uma vitória de 32 a 14. E é isso. Muito obrigado a quem estava na torcida e até a próxima. Com o resultado, o jacarei rugby segue líder da Copa Caipira com 12 pontos ganhos. O próximo compromisso da equipe no torneio será no dia 20 de abril contra o São José dos Campos no campo do balneário. Excelente vitória do jacarei rugby. Márcio, anteriormente a gente falou do projeto de lei do vereador Paulinho dos Condutores que mudou de partido. Dentro dessa janela partidária, nós tivemos algumas outras alterações? Tivemos muitas alterações, Eric. A gente estava até discutindo sobre isso, buscando aqui o banco de dados da Câmara Municipal. Esta é a legislatura, este é o ano em que houve mais mudanças partidárias na história da Câmara Municipal. São oito no total. Vale a pena a gente citar uma por uma aqui, até para deixar isso registrado para a cidade de Jacarei. Além do Paulinho dos Condutores que você acabou de citar, que antes era do PL, o Partido Liberal. Agora ele mudou para o Partido Podemos, o Podemos que se fala. O Paulinho do Esporte, que era do PSD, o Partido Social Democrático, mudou também para o Podemos. Então temos agora, dentro do nosso quadro, dois vereadores relacionados ao Podemos. Temos também algumas outras alterações. O presidente da casa, a vereadora Abner Rosa, antes PSDB, também migrou para o PSD. Tivemos uma situação um pouco atípica relacionada também ao vereador Edgar Sasaki, que era do PSDB. Chegou a se filiar ao PP, o Partido Progressistas, mas no dia seguinte voltou para o PSDB. Então o Sasaki houve essa migração e permanece no PSDB. Tivemos também, em relação ao vereador Rodrigo Solomão, que é uma situação que ocorre lá de trás. Nós tivemos aquela situação do vereador Rodrigo Solomão ficar sem partido durante um período de tempo, até aproximadamente, salvo engano, dezembro de 2023. Nesse ano ele já resolveu a sua situação partidária e migrou também para o PSD, juntamente com o presidente da casa, o vereador Abner Rosa. Então vamos falar de outro, mas a princípio falamos de dois relacionados ao PSD. Temos também o vereador Roninha, antes do Podemos e agora migra para o Cidadania. E, enfim, a vereadora Sônia, que de fato é o terceiro membro do PSD, o Partido Social Democrático, que agora tem três vereadores. A vereadora Sônia antes pertencia ao PR, Partido Liberal, e agora migra para o PSD. Por fim, temos também o vereador Valmir do Parque Meia Lua, que antes pertencia à União Brasil e vai para o Partido Progressistas. Importante lembrar, Eric, esta é justamente a janela que é adequada para essa situação que nós estamos falando. A Justiça Eleitoral determina uma janela para que haja essa mudança de partido para os membros que são eleitos, sem que perca o mandato. De fato, é o que aconteceu. Essa janela se encerrou agora nesta sexta-feira, dia 5. Então, não haverá, a princípio, mais mudanças sem penalidades de perda de mandato. Se houver agora alguma mudança, ou ela vai ser judicializada, ou ela teria uma perda de mandato. Então, esse é o atual quadro da Câmara Municipal de Jacareí, que inclusive está atualizado no site da Câmara Municipal. Vale a pena todos olharem, porque o partido, de fato, é extremamente importante dentro das eleições municipais. São eles quem determinam o poder dentro das cadeiras, nas cadeiras da Câmara Municipal. Então, esse é o quadro que nós temos aqui. Só também fazendo uma última observação, Eric. O vereador Dutti era o segundo suplente do Partido Liberal. Agora retorna a vereadora titular, Juliana da Fênix, que iniciou nesta segunda-feira, e amanhã, inclusive, estará presente na sessão ordinária. Juliana da Fênix, que estava na prefeitura como Juliana do Alib, foi secretária de Assistência Social, foi chefe de gabinete, passou esse período de um pouco mais de três anos dentro do Poder Executivo, que foi eleita dentro das eleições de 2020. Agora ela retorna para o seu mandato aqui na Câmara Municipal, inicia dentro da sessão ordinária, já nesta próxima quarta-feira, Juliana da Fênix, do PL. Realmente tivemos muitas mudanças, né, Márcio? Pelo que você falou aí, acho que nós temos, então, a maior bancada hoje dentro da Câmara é a do PSD, então. Temos três membros do PSD, isso faz, inclusive, foi bem lembrado por você, nessa quarta-feira, em relação a essa mudança, terá, obrigatoriamente, que serem refeitas as comissões permanentes, né. Então, como ela é caracterizada, ela é legislada dentro da quantidade de cadeiras de cada partido, então isso vai ter que ser refeito. Também teria que ser refeito a questão da mesa diretora, porque na mesa diretora você não pode ter mais de um vereador do mesmo partido do outro. Nessa configuração aqui, nós temos o vereador presidente da Casa Abner, PSD, nós temos a Sônia, PSD, e nós temos o Paulinho do Esporte Podemos. Então, provavelmente, o que pode ocorrer e o que deve ocorrer é a saída da vereadora Sônia como primeira secretária e a entrada de outro vereador para ser o primeiro secretário da mesa diretora. Então, todas essas mudanças vão ser devidamente explicadas durante a sessão ordinária, que deve ocorrer, inclusive, no início da quarta-feira, nove horas da manhã. Certo. Vamos aguardar, então, para sabermos mais sobre essas mudanças. E a Prefeitura de Jacareí está com um processo seletivo simplificado para a contratação de médico generalista. O processo visa o preenchimento de 14 vagas, de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde, e também para preencher o quadro do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada no site da Prefeitura de Jacareí até às 17 horas do dia 16 de abril. Outras informações você confere no site jacarei.sp.gov.br E, mudando de assunto, um projeto proposto pelo vereador Roninha visa conceder o status de utilidade pública à Escola de Samba Jacarezão, do Parque Minha Lua. Saiba mais na reportagem. Está sendo votado, neste momento, o projeto de lei nº 6, de 2024, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do Jacarezão. A propositura, de autoria do vereador Roninha, tem o objetivo de permitir à organização inscrever em editais e receber recursos públicos, como as emendas impositivas dos parlamentares. A importância do título pôr o Jacarezão agora, nesse momento, também para buscar investimento na área da cultura. E o Parque Minha Lua está precisando. Recentemente, o prefeito Isaías Santana destinou uma área lá no Parque Minha Lua aonde vai poder fazer a sede própria da Unidos do Jacarezão. E o presidente Guga, que vem fazendo um excelente trabalho, uma parceria junto com as escolas de São Paulo, trazendo o carnaval aqui para Jacareí com qualidade. A Escola de Samba foi fundada no fim do ano de 1996, por moradores do Parque Minha Lua, dentre eles Roninha. A instituição atua na comunidade local com projetos culturais e sociais e desenvolve atividades de lazer, como toda a preparação para os desfiles de carnaval. O Jacarezão é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e oferece serviços gratuitos à população. Para o presidente da escola, declarar a agramiação de utilidade pública será muito importante. Dentro do nosso projeto, da nova diretoria, quando eu assumo como presidente, é trazer o máximo de benefícios para a nossa escola. E através desse tipo de utilidade pública, hoje nós vamos poder ter outros convênios com o Poder Público e com isso a gente vai poder ajudar melhor a nossa população. A declaração de utilidade pública serve para reconhecer que a entidade civil presta serviços de acordo com sua finalidade social, de interesse para toda a coletividade. O documento credencia a instituição a pleitear auxílios e benefícios junto ao Poder Público e entre as pessoas físicas e jurídicas. Dentre os pré-requisitos para conquistar o título, está, por exemplo, a existência do projeto há mais de um ano e a não remuneração de sua diretoria. Se não tiver a utilidade pública, com certeza a gente não vai conseguir estar enviando emendas impositivas aí dos vereadores, que é uma lei destinada aqui nessa casa para poder ajudar aí um braço estendido aí a essas entidades que prestam serviços culturais, esportivos na nossa cidade. É uma vitória, na verdade, né? E como eu disse, é uma satisfação muito grande pelo fato dessa nova diretoria estar trabalhando e estar correndo atrás, né? Uma lei tão antiga e que já poderia estar beneficiando antes, mas talvez por falta de informação. Então, hoje a gente consegue chegar nesse objetivo. É, realmente, isso é uma verba bem importante para as escolas de samba. Márcio, retomando a nossa conversa, esse projeto do vereador Roninha é um dos que estão na ordem do dia para ser votado amanhã, certo? Perfeito, Eric. Título de utilidade pública, justamente para a gameação do nome completo, já um pouco mais longo, né? Mas vamos aqui resumir como Unidos do Jacarezão, né? Que, inclusive, participou do nosso carnaval aqui. É uma possibilidade, inclusive, de caso seja aprovado, que essa escola de samba possa solicitar, possa buscar a administração municipal para tentar uma verba pública justamente relacionada à natureza da sua prestação de serviço. Então, vamos aguardar amanhã qual que é o entendimento dos vereadores relacionado a essa instituição e, se for aprovado, terá esse privilégio diante a administração pública. Perfeito. Márcio, para a gente concluir, tem mais alguma coisa que você destacaria da sessão de amanhã? Temos uma denominação de rua por parte do nosso vereador, doutor Rodrigo Solomon, que é ele que busca denominar a Avenida 1, lá no bairro Núcleo Lagoa Azul, pelo nome de Avenida Francisco Moraes Júnior. Então, provavelmente, os familiares do senhor Francisco Moraes Júnior estarão presentes na sessão de amanhã, em virtude de uma homenagem, até porque isto é uma homenagem também, e mais uma rua denominada aqui da nossa cidade, Eric. Perfeito, Márcio. Gostaria de agradecer a sua participação e até a próxima. Obrigado você, Eric. Obrigado a todos que nos acompanham. Lembrando que todos podem acompanhar a sessão ordinária também via internet, na nossa página do Facebook da TV Câmara Jacarei e o nosso canal do YouTube da TV Câmara Jacarei, além, é claro, no próprio canal em si da televisão, nosso 39.2 Digital e o 12 da Claro, Eric. Perfeito. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e ainda vai conhecer o atleta Arthur Akira. A gente volta já. Você sabia que Jacarei conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais. Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Cláudia de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. Lei da Parada Segura A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite, entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. A Câmara Municipal de Jacarei conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete horas. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na nona sessão ordinária do ano. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, comentou um pedido de informação de autoria do vereador Hernani Barreto sobre atrasos em obras. O parlamentar destacou o papel da fiscalização dos representantes do Poder Legislativo. Acompanhe. Senhor presidente, também quero colaborar, registrar aqui. É o meu total apoio a esse pedido de informação. Faz parte do Poder Legislativo exercer o seu poder de fiscalização das obras públicas. E isso é importante, para que a gente evite, por exemplo, a terceira ponte, que ia ser entregue em dois, terminou entregue em quatro. Custou inicialmente 17 milhões, depois 35 milhões. O viaduto, que era para entregar em um ano, foi entregue em quatro. Custou inicialmente um milhão e meio, seis milhões de reais. Então, nós precisamos exercer o nosso papel de fiscalização para verificar como o dinheiro público tem sido empregado nas obras em nossa cidade. Registro aqui o meu total apoio a esse pedido de informações. E ainda sobre os trabalhos legislativos, o vereador Valmir do Parque Meia Lua do Progressistas também falou a respeito do mesmo documento. Ele defendeu a administração do prefeito Isaías Santana sobre as programações das obras realizadas. Veja como foi. E dizer para ele o seguinte, nós estamos há tanto tempo aqui na Câmara Municipal, outro prefeito não fez as obras, e agora o prefeito Isaías vem e está fazendo as obras junto com os vereadores que dão apoio para ele aqui na Câmara Municipal. E aí, hoje demora a obra. Claro que demora, porque tem problemas na cidade de Jacaraí, da chuva toda, tem que demorar mesmo. E aí fica falando da terceira ponte. Mas também existe uma ponte de São José dos Campos, a ponte de Talhada, que o ex-governador está sendo processado, que aí gastou 60 milhões na ponte. Ninguém fala nada. Então, a ponte é desse jeito mesmo, não adianta. 60 milhões está sendo processado o ex-governador. Lá, está chamado de novo. Então, eu acompanho muito essas obras da cidade de Jacaraí. Eu tenho certeza que a Diogo Fonte, todas as obras aí, vai ser pronta e não vai entrar água mais na casa de ninguém. E no passado, vim até fazer reinhões aqui e o prefeito passado não fez nada na cidade de Jacaraí. O voto é favorável. E mais, sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacarei.sp.leg.br. Falando sobre educação, a Faculdade de Tecnologia de Jacareí, a FATEC, está no período de inscrições para isenção ou redução da taxa de inscrição do seu vestibular. O processo vai até às 15 horas do dia 12 de abril. A FATEC Jacareí está oferecendo cursos superiores de tecnologia, todos no período noturno. São eles Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Geoprocessamento e Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Os interessados que tiverem dúvida no processo de inscrição, podem solicitar ajuda diretamente pela Secretaria da FATEC, através do telefone 12-3953-7926. Todas as informações sobre o vestibular se encontram no site vestibularfatec.com.br. E agora vamos falar do atleta jacareiense Arthur Akira. Ele conquistou o pódio no Grandes Lã de Taekwondo e agora vai representar o Brasil em competições internacionais. Confira detalhes na reportagem. Disciplina, concentração e movimentos precisos. O Taekwondo, luta de origem coreana, é um dos esportes que mais atrai crianças e adolescentes para sua prática em Jacareí, chegando a revelar atletas de nível profissional. Nós começamos um trabalho forte mesmo, de alto rendimento, a partir de 2017 e 2018. Mas já tivemos atletas de nível estadual até nível nacional, chegando a disputar os campeonatos nacionais, mas ainda sem medalha. Um dos frutos desse trabalho é Arthur Akira. Com apenas 13 anos de idade, já conseguiu duas medalhas em competições nacionais e hoje faz parte da seleção brasileira. Arthur pratica taekwondo desde os 7 anos de idade e começou pelo incentivo dos pais. No começo, eu gostava muito de luta e meu pai já tinha feito algumas artes marciais. Daí ele pediu para mim fazer taekwondo. Ele disse que ia ser muito bom, ia ajudar a crescer, ia deixar mais forte. Ele começou aqui no Educa Mais quando ele tinha entre 7 e 8 anos de idade. E a gente estava procurando algum esporte, o pai também pratica esporte. Então, a gente acabou optando pelo taekwondo. Arthur é competidor da categoria poncê e desde cedo já chamava a atenção pela desenvoltura e precisão na execução dos movimentos. Ele sempre fez os poncês, que é o que ele faz hoje. Sempre fez um poncê bem feito, decorava o poncê, coisa que a maioria dos alunos tem uma dificuldade para decorar. Ele é atencioso em verificar o movimento, a perfeição do movimento. Isso sempre chama a atenção desde a faixa branca, desde 7, 8 anos de idade. Arthur ficou em primeiro lugar na categoria trios e em segundo na individual no Grand Slam de taekwondo. Agora, integrante da seleção brasileira irá competir em campeonatos internacionais. É um desejo dele, né? A gente nunca forçou nada e o Pedro sempre incentivando. Começou meio que sem pretensões, mas acabou que está aí na seleção. Mas é pura dedicação dele e motivação do Pedro, né? Tem pretensão de ir para o PAN, no México, se tudo correr bem. Tem a China no Mundial e ele quer crescer e ir no poncê, que é o que ele gosta. Na categoria poncê, ela é mais importante, mas para a luta tem outras. E foi, eu acho que foi mais do que eu esperava. Porque com a medalha de ouro, eu posso entrar para a seleção brasileira e a de prata também. Então, entrar com duas já é muita coisa. Eu espero que o pan-americano seja bom. Eu acho que vai ser bem mais difícil, porque os mexicanos, os americanos são muito bons. E o Mundial tem uma chance boa de ser bom, porque nosso trio é muito bom. E os garotos de Moji, agradecer eles. E eu acho que vai ser bom. Que legal. Parabéns para o Arthur e boa sorte. Bom, estamos chegando ao fim. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti